É hora do telespectador. Dá tempo, né, Jairão? Deixa eu cumprimentar o Julinho Nogueira aqui. Ele me respondeu o nome do caricaturista. Que, mano, você tem como colocar aí, Valber, a caricatura minha que o menino copiou lá da minha rede social? É, eu fiquei devendo aqui o nome de quem fez a caricatura. É Marcos, é o primeiro nome dele. É Furo. Furo. É, coloca lá a charge aí, sei lá. É Marcos, é, 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 charge, Jairão, né? Sarja, não. Charge, é. Marcos Furo, a pronúncia é Furo, escreve Foure Aux. Foure Aux. Aux de auxiliar, né? Foure Aux. Aí, ó, aqui a assinatura dele é Foure Aux. Tá aí, ó. Pra você procurar na rede social aí, ele fez em 2021 essa aí pra mim. Marcos Foure Aux. Fala Furo. Tá dado o recado, hora do tela, espectador de verdade aqui. Eu tava só refazendo a mensagem aqui. Olá, boa tarde, Nico. Nós daqui do Vale do Sol, 2, rua 5, também estamos no ritmo da Copa. Vânia? Aí sim, Vânia. E é nesses cantos assim, ó, que pode colocar a cartola que o Jairão chama de churrasqueira. Pode colocar no cantinho aqui assim, ó, bar da árvore, ó. Top. Próxima. Boa tarde, Nico, bonito. Diz que bonito é um feio arrumado, né? Hã? Mas eu sou. Tô ligadinho no VG, curtindo você. Manda um abraço pro meu irmão, o João Carlos. Então, olha o João Carlos aí. Hoje é aniversário dele. Parabéns, João Carlos. Tamo junto. Sou a Cida Aguilar de Frenocenso. Um abraço. Te adoro. Aí, um beijo pra Cida. É o Nico Bonito que tá mandando parabéns pra ele lá. Próxima. O Lamonier não concorda com nada que o povo fala de mim. Boa tarde, Nico. Esse é o Arthur Kaique do Bairro IP. Ele adora o seu programa. Fica vidrado quando você entra no ar com o BG. Olha o menino vidrado aqui, ó. Largou os brinquedos tudo, Lamonier. Boa. Essas crianças me amam, né, rapaz? Hã? É, quando eu tiver com a agenda menos cheia, vou montar um programa infantil que também, viu, Jarão? Hã? Que turma do Xuxo, menino? Você é bobo. Vou montar um programa normal, o Nico. Nico e a criançada. Boa tarde, Nico. Eu sou o Maiker, aqui do Teoflotone. Estou aqui ligado e quero mandar um beijo pra minha esposa, Gracie. Tá dado um beijo aí, ó. Quero dizer pra ela que foi a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. Ela e os meus dois filhos, Luiz Otávio e Maine. Olha só. Aí sim, hein. Falando em melhor coisa que Deus colocou na vida, tem duas pessoas que Deus colocou na minha vida. Uma é você, Lamonier. Outra é o Josué, que acabou de chegar aqui. Sem você. Sem vocês, minha vida não teria tormento no ar, né, Jarão? Próxima. Uai, o que aconteceu com ele? Nico, meu nome é Selma. Sou de São Vitor. Gostaria de desejar um feliz aniversário pro meu filho Deferson, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, meu filho. Desejo um aniversário muito especial e alegre, e que a sua vida seja sempre abençoada por felicidade, saúde e amor. Deus te abençoe. Tá dado o recato. E ele é galo doido. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô jóia. Sou a Heloísa de Alpercata. Melhor programa da região é o BG. Aí, ó. Aí, ó. Manda um abraço pro meu marido, Marcos Vinicius. Você anota mil. Um abraço pra você e todos do BG. Aí, um abraço pro Marcos Vinicius. Tamo junto. Dá tempo? Puxa aí, Jarão. Boa tarde, Nico. Quem fala é a Fátima. Sou daqui de Teflotone. Manda um abraço pro meu neto, Nicolas. E para o meu namorado, o seu Zé. A chama o namorado do seu Zé? Um abraço pra... Ela pode chamar. O Jário falou com a namorada dela. Pode chamar de seu Zé, de amor. Que normalmente as pessoas chamam de coraçãozinho, amor. Do... Docinho de coco, eu já ouvi também. Um abraço pra toda a sua equipe. Principalmente pro Jairão. Aí, Jairão. Pô, aí. A Fátima. Tamo junto. Alô, seu Zé. Olha o namorado aí, hein. Tamo junto.